Novidade sobre o estado de saúde do Rei Pelé, que permanece internado depois de passar por uma cirurgia para retirada de um tumor. Bruno Piscinato vai falar porque a filha mais velha de Pelé está confiante na recuperação do pai. Ela fez até uma postagem nas redes sociais, o Bruno Piscinato vai falar pra gente dessa história, né Brunão? É isso aí, Peruca. A gente está aqui em frente ao hospital onde o Pelé está internado na cidade de São Paulo. E como você disse, essa postagem da Kelly, a Kelly Nascimento, é a filha mais velha do Rei. Inclusive eu já tive o prazer de entrevistar a Kelly. Ela é muito parecida fisicamente, também na personalidade com o Rei Pelé. E ela fez a postagem, talvez a postagem que mais tranquilizou fãs e também imprensa, Peruca. Na foto ela aparece, ela está falando de maneira online, né, virtual com o pai. Nessa foto dá pra ver o rosto do Pelé. Ele está deitado numa cama, mas está com um rosto positivo ali, um pouco sorrindo. Ela também aparece no canto direito da tela dessa foto. E na postagem ela diz que o pai está se recuperando, que está pronto pra sair da UTI, que se encontra feliz. Ela até brinca, diz que Pelé só está irritado porque não aguenta mais comer gelatina, mas que ele estaria se recuperando bem e pronto pra voltar pra casa. Então assim, é a postagem mais positiva desde que o Rei foi internado aqui no hospital. Vale a pena a gente lembrar o histórico, Peruca, no dia 31 de agosto, ele veio pra São Paulo pra passar por exames de rotina e aí foi detectado um tumor na região do sistema digestivo, no colo direito, foi retirado esse tumor. Agora falta também a gente ter o resultado da biópsia, ainda não foi passado o resultado da biópsia desse tumor, mas depois dessa cirurgia então, o Pelé se recupera. O último boletim médico dizia que ele estava na UTI, com uma recuperação satisfatória, mas a gente não tinha uma imagem do Rei do Futebol. E agora, graças à filha mais velha, a Kelly, a gente tem a primeira foto do Pelé, dá pra ver que ele está realmente se recuperando e bem, é o que a gente torce que em breve, então pode ser que ele saia da UTI, volte pra um quarto e depois, quem sabe, voltando pra casa. Enquanto isso, a gente segue acompanhando todos os detalhes aqui em frente, o hospital em que Pelé está internado, Peruca. Bom, vamos lá, deixa eu ver a foto que a Kelly postou, deixa eu ver, deixa eu ver a foto ali, fazendo um favor. Eu queria ver como é que está a cara do Pelé, deixa eu ver, o Pelé está bem, o rosto dele, você olhando, está bem, ele está respondendo bem, pela imagem você vê se a pessoa está batida ou não, está com um sorriso no rosto, todo brilhando ali, todo contente por estar falando com a filha, significa que o Pelé está tendo um bom atendimento, é claro, disso a gente não tem dúvidas. A gente segue aqui, na esperança, na expectativa, né? Ô Marcos Leandro, cadê o Marcos Leandro? Está aí? Na área, Peruca. Vai uma peruca pela foto, dá pra saber, dá pra ter um diagnóstico do cara? Não, mas se a gente vê a foto que a filha postou, a gente vê que o Pelé está bem fisicamente o rosto, você vê que o sorrisão no rosto, você não vê a cara de abatido, de sofrido, você vê a cara de uma pessoa que está em recuperação, graças a Deus, né Marcos? Exatamente, Peruca, concordo com você, o Pelé ali no meio desse problema que ele está vivendo, de saúde, realmente está com a cara boa, parece estar confiante, com a autoestima elevada, e isso é o que importa, né? No momento em que há uma enfermidade. A filha dele também bastante animada, né? Dá pra ver ali que o astral está em dia e isso é muito importante para que o Pelé saia o mais rápido possível dessa UTI e vá tocar a vida dele lá em Santos, né Peruca? Exatamente, Marcos Leandro. Como que é a música do Pelé, ô Batata? Cantei. A, B, C, A, B, C. A, B, C, não conheço a nossa ideia não. Não, não é possível, Batata? A, B, C, A, B, C. Oi? Você não conhece essa música, Bá? A, B, C. É um sucesso do rei. Sério? É um sucesso. O Batata a música vai conhecer. Não conhece essa não. Eu vou conhecer hoje, então. Eu vou conhecer a música. A, B, C, A, B, C. O Montanha tem um carro-tubo, você vai ver. Ei, Montanha, boa sorte do Pelé. O meu coração é gigante, entende? Como é que é o Pelé? O meu coração é gigante, entende? 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 Entende?